Música Tudo bem? Hoje vai começar o primeiro vídeo da série Aprendendo o Violão Gente, tomei coragem e fui fazer curso de violão Esse é meu violão, lindo de bonito, do Mickey, da Disney Foi carinho, perto dos outros violões que são mais baratos É um violão acústico, não é um violão elétrico Eu peço desculpas desde já porque eu não sei afinar o violão A minha primeira aula de violão foi dia 5 de dezembro Então eu ainda to me adaptando Eu to aprendendo a cipras, o posicionamento dos dedos no braço e nas casas do violão Do violão e o dedilhar nas cordas Então eu peço desculpa e com o tempo que eu for evoluindo eu vou estar gravando pra vocês Toda semana eu vou estar gravando um vídeo pra vocês do Rotinando Lori Aula de Violão Então vamos lá, a primeira nota eles chamam de Dó Então vamos lá, a segunda nota eles chamam de Dó A segunda nota que eu aprendi foi o A Eu peço encarecidamente desculpa, o violão tá desafinado e eu não sei afinar A primeira nota que eu falei pra vocês era o Ré, agora é o Dó A segunda nota que eu falei pra vocês era o Ré, agora é o Dó A segunda nota que eu falei pra vocês era o Ré, agora é o Dó A segunda nota que eu falei pra vocês era o Ré, agora é o Dó A segunda nota que eu falei pra vocês era o Ré, agora é o Dó Bom, desculpa, espero que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha tocado instrumento, eu sei que eu tenho amigos aqui que tocam, tenho amigos no Face que tocam, eu peço desculpa, mas com certeza, daqui seis meses eu vou tocar uma música inteira pra vocês. É uma música do Cristiano Araújo, que marca muito a minha vida, que tem uma letra muito bonita. Um beijo e tchau. Até o próximo Aprendendo Violão Calorim.